minhas divas e eu passei aqui rapidinho para compartilhar com vocês a perfeição que ficou a textura dessa receita que é um tratamento fortalecedor para os cabelos principalmente para evitar a quebra gente olha que espetáculo chega a estar parecendo chantilly vocês não tem noção como eu tô feliz com os resultados dessa receita principalmente no cabelo que deu uma bela encorpada não para tudo olha que textura manteigada mais linda gente eu tenho certeza que vocês vão amar essa receita que a clarinha vai publicar por aqui amanhã às 17 horas tá bom gente só que eu não aguentei e vim correndo compartilhar um pouquinho dessa receita com vocês então a gente se encontra amanhã tá bom beijo minhas divas